teste teste 1212 olá 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 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo para mais um demo por favor que venha um jogo bom porque eu só peguei latada driver continue de 2004 por favor driver to survive nossa que título esquisito o motorista também sobrevive o impar inter ativo o que bagaceira é essa é o render renderware faz muito jogo bom na época fazia né tem apresentação ou parece no twister metal é parecendo jogo 1 na ribanceira Eita porra Caralho É Bora lá Options Sound Sound tem aqui nada Só risada mais esquisita Pra entender Training, Challenge, Arcade Mode Opa, tem o que aqui? Ice Tour, Night Tour, Turbo Tournament Ice, Night Tournament, credo Quick Battle Temos aqui O grupo que eu quero ir Vamos no capetinho Não sei pra que serve isso aqui não Tentical, Standard, Dificuldade Não escolhi carro Esse mesmo Demora lá Pra ver Ah, pelo menos o gráfico Tá melhor que os outros Que eu peguei até agora Tá, mas peraí Ai Porra Não, mas peraí Como assim O que tá acontecendo aqui Que eu não tô conseguindo Controlar meu Meu motorista Peraí Vamos de novo Não entendi Sou vermelho Ah tá Consegui controlar Eu tava colocando no Controlando no 20 Como é que é o nome? Na analogia Tem que ser pelo direcional Agora eu consegui Ah, agora eu ganhei Nossa Mas Agora que eu peguei Uma assade de dirigir Mais ou menos Apesar que é mais ou menos Mesmo Isso aí Sai da minha frente Sai fora Sai fora Ah, ganhei o azul Bicho Ah, acho que tem mais Uma aqui Oh Meu pai Não Deixar a mina É pro cara Tá vendo? Ai, caceta Ganhou Eu caí ainda? Ah, fala sério Ah, fala sério Ah, fé maria Eu queria saber O que tá acontecendo Não 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 tem mais Não tem mais Não tem mais É isso aí Não tem mais Não tem mais Ah, não é? Eu bati. Calma. Aí, ganhei. Nossa, que chato. Não! Dei rata. Ah, não. É só esse aqui mesmo. Vim mais ou menos. Vai pra próxima. Vim mais ou menos.